Então galerinha, segunda parte aí do detonado aí, ao vivo, vou tirar ao vivo não Segunda fase, vamos continuar, segunda parte, né? Caraca, mano, eu pensei que era água, mano, é o reflexo do teto, seria isso? Nossa, que bonito, olha o cara lá, vou dar um headshot devagarzinho aqui, ó É o Hitler? A Hitler não se mexe, será ele? Será o Hitler? Tá de costa? Tá de costa Tá com a mão na bunda, um tequinho só não se mexe Porra, acertei na cabeça dele, virou, botou a mão na barriga, entendi nada, mano Que isso? Que? Galera, alguém pode, deixa nos comentários o que tá escrito aí, por favor Traduzi Vamos lá, vamos lá O que é isso aqui? É uma cruz, não? Nossa, aqui tem um reflexo na moral, né? Hum? Como é que eu leio? Ah, veio uma lanterna, agora que eu percebi, ó Ah, mano, a lanterna fica mais claro o cenário Nossa, esse jogo é muito rápido, esse jogo, mano Vem aqui, vai pra onde? Caraca, tá cheio de vagabundo ali, mano, volta Mano, tá cheio de vagabundo ali, ó Ah, tô vigiando Ah, cuzão Vai, mete a cara Fica da mãe Toma, seu otário Vou trocar a arma aqui Vou trocar a arma aqui Vou trocar a arma de munição Escudo Ué, tá gelado isso aqui O que ele tá falando? Não existe lá, não existe lá Ah, os corvos do nosso, corvo esquisito, mal feito O que é isso? Gold e Ken Ah, de novo o jogo de novo Gold e Ken, gente Agora esse tal de Gold e Ken Sempre quando mata um, né Na outra vez foi isso Cara, eu tô ouvindo os cara Tipo, o cara falando, mas não tô vendo, mano O que é isso aqui? As pegadas são minhas? Caramba As pegadas são minhas, velho Que doido Cara, era pra ter um cara aqui com a tal da Gold e Ken Seria a chave dourada, né Caramba, a lanterna acabava Eu não sabia, velho Mano O corpo do cara tá preto Porra, o que aconteceu aqui? Caramba, o corpo se desfez É isso mesmo? Ah, não É a luz Tô caçando aqui Eu saio daqui, mano Aqui a parte Merda Aí não é Eu confuso o cenário aqui, entendeu? Cara, eu tive a impressão que alguém atirou em mim, mano Ainda bem que é só impressão Porque senão eu largo Eu largo o asso em cima Mano Mano, o cenário mudou de alguma forma Porque Caramba Era pra ser aqui, né Eu acho Eu vou de quem tá aqui, ó A caixa dá pra empurrar a caixa Repara, não tem nada Não tem esse tanque velho aqui Caramba Troca de arma, porra Troca de arma Uma porta Eu não tinha percebido Vai, cara Mete a cara de novo Não é brabo? Vai Ai, mano É um tirão só Já mandei pra outra dimensão Opa, opa, opa O que é isso? Ah, mano Tá de sacanagem Vem da onde? Ah, mano Isso é um pai Vai, mete a cara aí, soltarão Vai lá Fica à vontade Caiu um de cada vez Caiu um de cada vez Não tem nada aqui em cima, não Meio estranho isso aí, mano Mas tudo bem É o do jogo Ah, tem um bagulho ali, ó Acho que é um sangue Já que eu tô 100% Eu não preciso pegar, né Mas eu vou querer ir lá só por desafio Ah, eu já tava com 100% Nossa, mano Nossa, mentira Que engraçado esse armário Ah, dá pra empurrar os armários Não sei pra que mais dá Aí, mano Uau, eu tô com 40 tiros de pistola Tá pra encarar Opa O cara pulou Tá com o cartão mijando o barulho de mim Vai Vai Putsa, mano O cara me derrubou, mano Ih Nossa, os viados de bosta Ah, é, mano Não serei piedoso dessa vez, mano Já sei o que tem que fazer Mais alguém? Caralho, não sei, tá na alma Nossa, trocar diretamente com os caras é perigoso pra caramba Ah, não sei, tá tranquilo Ah, não sei, tá tranquilo Eu tô de colete É que abre mesmo, né É que abre o bagulho aqui que a gente tem que ver Vai ver um cara daqui, ó. Ah, Otara, precisa de ferrindo aqui. Pensando que é malandro, seu bicho. Aqui em cima tem um escuzão também. Vai! Bota o coquinho aí, vai, Otarão. Toma, chora mais. A chave. Olha, tinha munição aqui, eu nem sabia. Ah, por isso que é bom morrer, né? Não, não é bom morrer, mas acabei de descobrir uma munição que eu não sabia. I need, I need help. Aqui os caras me azedaram. Olha, o giga tá tudo. Mas já azedeu, já. Vai, ô babaca! Vai lá! Não é machão? Toma, Otarão. Dessa vez eu vim preparado, seu lixo. Cadê? Opa! Escuta, caraca, mano. A escada. Puta que pariu. Caramba, velho. O cara apareceu da onde, mano? Nossa! Ah, dá pra quebrar a caixa ali, eu nem sabia. Pô, vou lá pra quebrar aquela caixa lá, mano. Lá que tem alguma coisa de bom, de bom lá. Munição, sei lá. Mas nada não. Vamos embora. Voltar pra lá. Tomar cuidado que os caras brotam do nada aqui, vi. Nossa escadinha aqui, mano. Lembrei do Skyrim. Vai! Vai! Ah! Tira e corre! Cadê? Não é machão? Tá no banheiro. Caralho! Os caras são foda, mano. Maluco, os caras são brabos mesmo, né? Tá no banheiro. Não se mexe, não. Toma. Rapaz. Tá bom, pô. Sai daí. Tá bom, mano. Quero ler essa bosta, mas não. Sai daí, ô babaca. Rapaz, os caras são brabos, mano. Mano, é muito vagabundo, mano. Nazista, filhão. Não adianta, eu tenho que dar uma recuada pra ver se ele mete a cara. Caralho, desgraçado, me tirou um mó sangão, mané. Otário. Viado. Vai ter uma exclusão aqui. Onde está todo mundo? Vai. Maluco. Porra, esse bicho me deu um susto. Ai merda, quebra logo. Presta atenção que aqui os caras pelam muito. Vai, mexe a cara aí, vai. Vai. Seja homem, porra. Ele voltou, mano. Viu um otário daqui? Aqui. Opa! Que foi que acolou em mim? Oh, oh, oh. Chora não, Fi. Oh! 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 Mentira, eu perdi sangue ali Como, meu queridão? Fala pra mim Foda Não errou? Não errou? Mete a cara aí, não Com o largo Mete a cara aí, Vasco Vai Toma Tá em sequência, ô tarão Tem um cara logo ali que eu tô ligado Tem um cara ali que eu tô ligado Quer ver ele já Cadê ele? Vai, Atalio Mete a cara se ele vai brotar aí Aqui é fogo, mano Tá meio que esquina assim, ó Viado Toma Vai, Atalio Vai Vai Próximo Vai menos um no rosto caramba, os caras me deram o maior prejuízo oi, 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 ramadoura que delicia cara cuidado aqui esses cantinhos, tem uma explosão ta ai, esperem a terceira parte, beleza? então nos vemos no próximo, na próxima parte ai né vamos para a terceira parte, então a segunda parte ai completa eu to dando esse intervalo de partes em cada load ai né e a minha pizza também ficou foda eu vou comer alguma coisa comendo só de ferro né e vamos continuar lembrando a vocês que vai estar ai na descrição o primeiro episódio, beleza? te abraço a todos ai, nos vemos no próximo vídeo não esquece de deixar o like hein tchau 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 tchau